A música tem cinco irmãs. Quais são elas? Semi-breve, mínima, seminima, colcheia e semi-colcheia. Vamos contar os tempos? Vamos lá? Um, dois, três, quatro e... Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro e... Um e, dois, três, quatro e... Um iêia, dois iêia, três iêia, quatro iêia Um iêia, dois iêia, três iêia, quatro iêia